Muito boa noite, a Asmês TV neste momento está em direto do pavilhão municipal de Oliveira das Mês. Aqui vai decorrer o sarau desportivo, este sarau que é dinamizado, organizado pelo clube desportivo Meia Ponta e é precisamente isto que estamos aqui ao nosso lado, a responsável pelo clube, Suzana Miguel. Muito boa noite, Suzana. Tudo a postos para começar esta noite em grande para a Meia Ponta? Eu penso que sim, o clube tem-se esforçado muito. Muito, vamos tentar juntar hoje algumas das nossas modalidades, como a patinagem artística, vamos também ter a capoeira, vamos também ter a cheerleading, que é um projeto que já tem 11 anos, também uma parceria com outro clube, como o Liberense, em que as atletas animam já há 10 anos os jogos da Primeira Liga, então este ano conseguimos juntar a calendário e também tê-las aqui. E temos também a participação de dois clubes, como o Sporting São João de Ver, em patinagem artística e também o clube de Vilarinho do Bairro, outro. São amigos e vieram, porque nestas festas também gostamos de ter connosco quem partilha vários momentos e estas duas treinadoras têm sido incríveis, a Rosa e a Ana Luís e também a Bárbara. Já vemos aqui alguns meninos e meninas a treinar, para começar, começa às 21h30 este evento. Eu pergunto-lhe, não sei se conseguia destacar o momento mais alto desta noite ou se são todos os momentos que vão ser agradáveis? Eu acho que vão ser todos os momentos agradáveis. Para já vamos apresentar uma bandeira sobre rodas, que eu acho que é a primeira vez que vai acontecer no Sarau. Mas que conceito é esse? É um conceito... Sem revelar muito. Sem revelar muito. É um conceito que passa por uma mesa redonda, podemos juntar, patinar e brilhar. É o que eu posso dizer. Depois vocês vêem. Depois também vamos ter aqui uma aluna nossa que vai tocar uma parte de uma peça ao vivo, com violino. A coreografia vai ter esse pequeno momento com música ao vivo. Depois tem outros momentos que são todos deliciosos, com as pequeninas, com as maiores, com profissionais. A capoeira como uma forma de dançar, gingar. Também uma cultura que nós temos já há muitos anos na Meia Ponta, cada vez mais com sucesso. E a cheerleading, pronto, para animar. Não sei se tem algumas datas agora brevemente. A Meia Ponta, onde é que se vai deslocar? Que próximos eventos é que vão acontecer? Ora bem, temos já nos dois próximos fins de semana a participação no torneio de verão, organizado pela Associação de Patinagem de Aveiro, em que nós vamos participar nesses dois torneios, em dois fins de semana, agora de 16 e de 22. Mais coisas. E depois é pensar no recomeço, na continuação da época, não é? E tentar irmos a mais níveis, tentarmos mobilizar ainda mais atletas, porque o Conselho da Oliveira das Meias tem atletas brilhantes. Com certeza que sim. Antes de terminar, eu quero perguntar se quer deixar uma palavra a todas as pessoas que nos veem agora para passarem por aqui hoje. Sim, é assim. Eu acho que está uma noite maravilhosa, está um bocadinho quente, mas daqui a pouco vai estar na temperatura ideal, para de uma forma muito desportiva, muito familiar, poderem apreciar um bocadinho do trabalho que se faz no Clube Desportivo da Meia Ponta e também nos seus parceiros. Muito bem, Susana. Obrigado pelas suas participações às Meias TV. Fica assim, então, o convite feito por Susana Miguel, a responsável por este Clube Desportivo da Meia Ponta. Convido a toda a gente aqui a passar, então, a partidas 21h30 no pavilhão municipal de Oliveira das Meias, onde vai correr este ser alto desportivo.